Ela fica a bola dando, me xingando por mensagem Diz que vai foder com o mundo em minha homenagem Mas gosta de mim, por isso não tem coragem Quando vai dormir, aqui vem a minha imagem Ela fica a bola dando, me xingando por mensagem Diz que vai foder com o mundo em minha homenagem Mas gosta de mim, por isso não tem coragem Quando vai dormir, aqui vem a minha imagem O foda meu céu, vem que eu amo essa louca E que fumaça no quarto sem roupa Encosta olhando pra mim, fala meu nome e monta Sei que ela gosta assim, mas acha que é minha dona Mas mena já tamo brigado porque Sempre me culpa, o problema é você Quer que eu obedeça o que manda fazer Sou bicho solto, é difícil prender Hipnotizado, fico quando vai no meu abrigo Pede que fala o que gosta de ouvir Curte tá comigo e fazer o proibido Beijo embaixo do umbigo, por isso tá aqui Louca, louca, louca Saudades da loucura que tu faz com a tua boca E ela fica louca, louca Me xinga por mensagem só porque me viu com outra Maluca, maluca, surtada É foda, mano, que eu amo a desgraçada Maluca, surtada É foda, mano, que eu amo a desgraçada E ela fica boladão me xingando por mensagem Diz que vai foda, como dei minha homenagem Mas gosta de mim, por isso não tem coragem Quando vai dormir, aqui vem a minha imagem E ela fica boladão me xingando por mensagem Diz que vai foda, como dei minha homenagem Mas gosta de mim, por isso não tem coragem Quando vai dormir, aqui vem a minha imagem Mas gosta de mim, por isso não tem coragem Quando vai dormir, coragem Ou depois fala, como dei minha homenagem Mas gosta de mim, por isso não tem coragem Não tem coragem Mas gosta de mim por garbage Que vem a minha volta